E aí E aí E aí E aí E aí Camada Tamo aí de novo com mais uma Eu ia falar a resposta mas esse não nem vou falar a resposta não Vamos só esclarecer aí alguns pontos aí do último vídeo lá de perguntas e respostas lá né A galera tinha feito algumas perguntas lá e eu respondi lá Eu vi que ficou um pouco de não no Youtube mas no Facebook lá Eu vi que deu um pouco de polêmica Polêmica, polêmica Pelo fato do Do Retarder Freio Retarder Que eu tinha falado Em caso de chuva O rapaz já tinha me perguntado em caso de chuva O que que eu penso né Sobre esse freio né E eu tinha falado que Que eu não usava Antes de começar a entrar nesse assunto aí Ah Vou soltar um vídeo aí rapidinho pra vocês aí Pra vocês verem como funciona esse Esse sistema de freio retarder no caminhão É Acho que é uns 4 minutos de vídeo E vocês assistem aí agora e nós voltamos de novo aí Que ditência tarde Veio Retarder Veio Retarder eigentlich E foi Esta animação mostra o que um foite retardador pode fazer, como funciona, e, mais de tudo, quais advantages ele oferece quando se trata de reduzir o custo de operação e aumentar a segurança e confortabilidade. Veja para vocês. O foite retardador 115CN é um off-line retardador localizado no lado esquerdo da transmissão. O retardador é conduzido por um step-up gear train. O rotor é montado em um chão equipado com a gear. Esse retardador-side gear é conectado com a transmissão-side gear localizado na transmissão-output shaft. Este step-up gear train proporciona um ratio de aproximadamente 2. Isso significa que 1 revolucion do prop shaft é 2 revolucion do retardo shaft, então, o rotor. Este ratio proporciona pequeno retardo dimensions com a mesma performance, mas com reduzido peso e, portanto, maior eficiência. O off-line position do retardo proporciona espaço no lado esquerdo da transmissão, que pode ser usado para ação de power take-off interfaces. O foite retardador 115CN é activado por um switch de hand lever na steering wheel ou via o pedal. Durante este processo de activo processamento, o controle control unit do retardo comunica com o motor de controle de vehicle. A motor de freio é utilizado com o motor de freio. Como funciona um foite hydrodynamic off-line retardador? Quando activado via o lever switch e as quão abrogue do, o button-septura versk Super-ép de haw�, o retardo ou então, o retardo recebe umappeiro para tom criticism da refrain de frigordel Oil, to be used as operating medium, is moved to the inlet throttle and from there into the retarder circuit between the moving rotor and the fixed stator. Through its rotary motion, it accelerates the oil and builds up braking torque. The rigid stator redirects the oil and moves it back to the rotor. Result, the rotor, and therefore via the step-up gear train, the prompt shaft, is decelerated. The vehicle is decelerated. During braking with the retarder, the kinetic energy of the vehicle is converted into heat and dissipated to the oil. Via an oil-water heat exchanger and the vehicle cooling system, the oil is then recooled. During braking, the engine does not burn any fuel. This means there is no additional combustion heat. This means that the cooling capacity of the engine is exclusively available for the retarder. Temperature sensors at the electronic control unit, ECU, monitor the system and therefore exclude the risk of overheating. More safety, thanks to higher braking power at any speed and safety reserves that allow shorter braking distances because the service brake is cold, which means that maximum braking power is available. In this way, Foyt retarders make a significant contribution toward meeting the legislation ECE R13 in Europe, respectively GB7258 and GB12676 in China. More economy, thanks to higher average speeds, fewer workshop stops, lower vehicle operating cost, for example, because of fewer brake repairs and significantly reduced costs for spare parts and tires. Lower weight, due to offline technology, fast payback, total cost of ownership, and last but not least, advantages when the vehicle is sold on. But most importantly, Foyt retarders save fuel. Higher driving comfort, thanks to smooth braking operations, fewer gear shifts, and therefore no stress for passengers and drivers. More sustainability for the environment, because Foyt retarders help reduce CO2 and fine dust emissions and protect resources. Facts Maximal nominal braking torque, I equals 2, 3,200 newton meters. Maximum braking output, 600 kilowatts. Manual switch, braking stages, 5 stage. V constant function, downhill cruise control, available. As an innovative partner, for the development and production of hydrodynamic retarders, Foyt can offer genuine continuous braking systems. I'll put the camera behind you, at least you can see the road. It's already late, late. Anoitecendo, né? Bom, sobre o negócio do freio retarder, galera, antes de tudo, acho que eu já tinha falado outras vezes aí, nesses vídeos aí que eu faço, principalmente que eu faço aí, eu não tenho intenção, não é intencionado, a ensinar nada pra ninguém, eu falo assim porque, acho que pra ensinar alguma coisa pra outra pessoa, além de ser uma responsabilidade enorme, né? Você ensinar alguma coisa pra alguém, eu acho que no mínimo a pessoa tem que ter uma qualificação pra fazer isso, né? Então, coisa que eu não tenho, né? Então, o que eu faço aqui, nesses vídeos, né? A maioria deles, mostrar essas manobras, esse tipo de coisa assim, são nada mais, nada menos que dicas. Ou dicas, ou troca de experiência. Alguém tá no Brasil, ou qualquer parte do mundo, né? Quem é curiosidade de saber de alguma coisa aqui, igual muitos me pedem alguma coisa, mostra isso, fala sobre aquilo. É nada mais, nada menos que uma experiência minha, né? Alguma coisa que eu faço aqui, que eu aprendi aqui, que eu mostro pra vocês, mas não é intencionado a ensinar, porque eu não posso ensinar. Algumas dicas podem ser úteis, outras não. Nesse caso do freio retardo aí, que eu vi lá no Facebook lá, que deu o que falar, porque não, porque o freio é a inovação do caminhão, que o freio é isso, porque eu não concordo, porque... Eu vi comentário todo tipo, né? Galera, tem uma coisa importante no mundo do trabalho, né? Em qualquer setor profissional, tem uma palavra importante, que se chama experiência. O profissional, no caso nosso, que é o motorista, quando ele tem experiência, a experiência é o que muda ele, de um motorista novo que não sabe, de um motorista velho, que já tá muito tempo na estrada. O motorista que já tá muito tempo na estrada, o cara que tem experiência, se ele ouvir falar, ah, não, o cara não vai usar o freio motor, o freio retardo aí na chuva, automaticamente na cabeça dele, não é que ele vai pensar, não, o cara não usa ele de jeito nenhum. Coisa que uma pessoa que, às vezes, não tem experiência vai pensar, ah, não, o cara não usa, não vai usar, não vai usar. O cara tem, a pessoa tem que analisar, galera, uma série de coisas que não é porque tá chovendo, eu não uso. Igual muitos interpretou isso no último vídeo. O freio retardo, como todo mundo sabe, como vocês viram aí no vídeo que eu coloquei antes aí, é inovação pro caminhão. Num asfalto tá chuto, né, enxuto igual tá aqui agora, seco, o pedal do freio, a gente nem encosta nele. O cara que sabe usar bem o caminhão, né, o pedal do freio, o freio de serviço dele, a gente nem usa, nem encosta nele. É tudo no freio motor e no retardo. O que eu falei no caso de chuva, né, quando tá chovendo, porque como ele trabalha a transmissão do caminhão, se você usar ele, usar ele, aspas, igual eu falei, o cara tem que analisar. O cara, quando é profissional, o cara tem experiência, ele analisa. Se eu tiver numa estrada igual essa aqui que vocês estão vendo aí na minha frente agora, né, que ela tem meia curva, mas a maioria dela é reta, tem quatro faixas pra lá. Se eu usar o freio retardo aqui chovendo, não vai acontecer nada. Eu vou usar aqui os graus do freio, ele e o caminhão vai frear, não vai acontecer nada. Mas se eu tiver numa estrada apertada, né, uma estrada de montanha ou serra, igual muitos falam no Brasil, como já aconteceu demais com nós lá na Itália, lá quando a gente ia buscar água nas montanhas lá pra entregar no supermercado, eu já vi caminhão demais dobrando, fazendo ele em curva. Por quê? Por falta de experiência do motorista, por falta de profissionalidade que o cara às vezes nem sabia, né. Tava descendo na serra com medo de esquentar o freio dos tambores do freio, né, os discos. Metia a mão no retardo aqui e o caminhão automaticamente dobrava com ele. Por falta de quê? Falta de experiência. O cara tem que analisar onde ele vai usar. Não que choveu, não vai usar. Nada vê isso. É igual o Moods interpretou esse tipo de coisa aí. Ah, o cara choveu, não usa. Tá errado, tá errado, tá errado. Errado tá a interpretação da pessoa. Porque se tiver, igual, tá reto aqui e tiver chovendo, eu vou puxar ele pra baixo aqui e não vai acontecer nada. O caminhão vai frear comigo. Se eu tiver numa estrada de montanha cheia de curva, descendo com o caminhão, e vou usar ele devagarzinho aqui e o caminhão tá descarregado, isso aí eu posso garantir pra vocês que a carreta vai empurrar o cavalo. Porque eu já vi demais isso aí. Mas se eu tiver descendo na estrada de montanha, reduzindo o freio aqui nas marchas com velocidade baixa, com a carreta carregada, né? Vamos falar com o peso máximo dela. Igual a gente descia muitas vezes lá. O cara descia descarregado, sem experiência, sem nada. Usava o retardo e dobrava com ela. O cara, o mesmo cara, às vezes... Desculpa, o mesmo caminhão. Às vezes o cara descia carregado no mesmo lugar, carregado com velocidade reduzida, chovendo. Às vezes tinha até gelo lá, porque era muito alto onde a gente ia lá. Reduzindo as marchas, né? Só encostando no pedal aqui e você usando um pouco do freio do retardo, não acontecia nada. Porque o cara tava usando a experiência dele. O cara sabia que o caminhão tava carregado, né? E o caminhão, quando ele tá carregado, o peso máximo dele tava com 40 toneladas em cima. Ele tem mais aderência no asfalto molhado. E ele dosando aqui no retardo, ele trabalha tranquilamente com aquilo ali. Mas o cara descendo a serra, descendo a montanha, com curva, com caminhão com a carga leve ou descarregado, o cara encostou nisso aqui, pode ter certeza que ele vai dobrar com você, que ele vai fazer o L. É isso aí que eu falo. Eu não tô ensinando. Isso é experiência. Porque a escola, onde eu tirei a carteira na Itália, e uma pessoa que eu conheço bem, que é amigo meu, ele trabalha na motorização, como eu falei, é um caso do Detran na Itália. Como se fosse no Brasil, é um tipo de Detran na Itália. Ele é instrutor de... examinador de... quando os caras faz testes de caminhão lá dentro. Então o cara é engenheiro, o cara é formado naquilo ali. Ele mesmo é um daqueles. Quando ele vai dar os cursos dele, ele fala, gente, em caso de chuva, dependendo da condição do caminhão, no caso, tá carregado, tá carregado, depende da carga que ele tá, se ele tá carregado, se ele tá descarregado, a pneu, a condição da estrada, e tudo mais, é melhor evitar de usar o retarder. Né? É isso o conselho que eles dão. Não é que caiu uma gota da água, não, não encosta naquilo ali. É como eu falei, não é estrada reta igual essa aqui. Aqui tá na curva. Mas mesmo a curvinha dessa aqui, se eu chegar a 90 por hora, for reduzindo devagar aqui no freque, e for escalando devagarzinho o retardo aqui, não vai acontecer nada. Ele vai frear o caminhão. É questão de analisar a condição climática, né? Eu vou falar assim, né? Que tá lá fora, né? Que tá chovendo demais. Condição que tá o caminhão, né? A carga que tá em cima dele, né? E a experiência do motorista, porque o cara tem que ver um monte de coisa, né? A tensão do cara aqui, ela tem que ser, como a gente fala, difusa, né? O cara tem que tá vendo várias coisas ao mesmo tempo. É porque é o mínimo risco aqui, ele tem que saber o que ele tem que fazer, senão o cara vai parar no mato. É como eu vi um vídeo aí do... que aconteceu no Brasil. O cara descendo uma serra, e outro falando pra ele, né? Usa o freio motor, o cara, não, não posso. Reduz, não, não posso. Aí o cara pega e fala, tá bom o freio, né? A gente tá no teu cara pisando no freio aqui, né? Você vê o cara descendo uma serra todinha sem freio no caminhão, que no final da serra, o cara pedindo, o cara que tava filmando o celular, né? Pedindo pelo amor de Deus, quando morrer, e o cara tomba o caminhão. Falta de experiência, né? O cara falando no vídeo, não, não posso usar freio motor, não posso usar... O cara falando reduz, 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 o cara não reduzia, de tanto ele encostar no pedal do freio aqui, acabou o freio do caminhão do cara, o cara tombou o caminhão lá embaixo. Falta de experiência. É a mesma coisa que eu falo, o retarde, que é a evolução do caminhão, no asfalto seco, ninguém usa o pedal do freio normal, usa só retarde e freio motor, né? Mas em caso de chuva, dependendo da condição do caminhão, dependendo da condição do caminhão que eu falo, carregado ou descarregado, dependendo da condição que você vê do asfalto mesmo, o tipo de rodovia que você está, se está em curva, se não está em curva, se está em inclinação demais, acaba o motorista, com a experiência dele, saber usar ele ou não. Essa que é a diferença. É isso que eu falo. Não é que choveu, não usa, nada a ver. Choveu, vai querer usar retarde? Analisa bem onde vocês estão, com a carga que está em cima, qualquer coisa que está ao redor de vocês, o tipo da rodovia, para você usar o retarde. Aí você vai analisar, não, eu vou poder usar ele, não, eu não vou poder usar. Porque o que ele faz retarde, como eu já falei, como o vídeo mostrou, trabalha na transmissão do caminhão. E se estiver em uma curva, molhada, e o cara usar ele, a carreta vai dobrar. É isso aí que eu falei no último vídeo. E repito, o que eu falo, 90%, 100% do que eu falo nesses vídeos, é só mostrar o que eu faço aqui, não é para ensinar. Muitas vezes são dicas, como eu fiz lá o tutorial de ensinar, a galera fazia manobra no caminhão, que foi na Itália ainda, estava no Iveco, é uma dica, daquilo que eu faço aqui, daquilo que eu aprendi, é colocar caminhões dentro daquele supermercado, aqueles lugares pequenos, coisa que às vezes um principiante não sabe, vê, assiste um vídeo desse aí, e tira algumas coisas que podem ser úteis para ele. Mas eu não posso falar que eu sou um professor, porque eu não tenho qualificação para ensinar nada para ninguém. É assim, eu penso assim, posso estar errado, mas eu acho que ensinar alguma coisa para a pessoa, é responsabilidade enorme. No caso de uma professora de um jardim de infância, que está ensinando para uma criancinha, como é que ela anda, aquilo ali é uma responsabilidade grande, porque se o professor ensina alguma coisa errada para aquela criança, ela vai crescer com a mentalidade errada para o resto da vida dela. É a mesma coisa, se eu ensinar alguma coisa, ou querer ensinar alguma coisa errada para um motorista, um principiante, ele vai pensar que aquilo ali é errado, e vai continuar naquela cidade errada ali, para a vida profissional dele toda. E não é assim, é como eu falo, é uma responsabilidade enorme ensinar alguma coisa para alguém, e a pessoa no meio tem que ter uma qualificação para fazer aquilo ali, e eu não tenho. Eu sou motorista como muitos de vocês, e como muitos estão querendo tentar virar motorista, estão que tirar carteira, ou já tem carteira e está tentando fazer o primeiro passo em uma empresa, eu sou igual a vocês. A diferença é que eu filmo, que eu faço aqui, e mostro. As vezes pode ser útil, as vezes não. A pessoa pega e absorve aquilo que achar melhor. É tudo uma questão de opinião. Tipo, voltando o retalho de novo, aqui ó, a gente que está aqui agora, com uma reta dessa aqui, se eu bater a mão nele aqui, com essa automolhada, ela vai parar comigo. A carreta lá atrás está carregada, não vai acontecer nada. Outra coisa também que, tipo, aqui na Inglaterra que é pior ainda, lá na Itália, voltando o negócio de analisar a situação climática, o tipo de tempo que está lá fora. Lá na Itália, a maioria das rodovias agora, tem asfalto drenante. O que quer dizer? Não fica aquela água parada em cima do asfalto. Você corre no asfalto, na chuva, pode estar chovendo o que for. Você roda no asfalto, parece que ele está chuva, ele está molhado, mas não sobe aquele vapor de água, parece aquele spray de água aqui, que joga para cima, num asfalto igual esse daqui. Aqui na Inglaterra eu não vi, não tem asfalto drenante. Lá na Itália tem. E aquilo ali ajuda na freada do carro, ajuda na visibilidade, porque não fica aquele vapor todo ali na frente, no pneu do carro, dos caminhões. Joga aquela água para cima, dificulta a visibilidade da pessoa. Lá isso não tem, porque o asfalto, a água não fica no asfalto em cima, ela desce, ele drena ela, joga ela para o lado, então não fica parada em cima do asfalto. Coisa que aqui fica, porque esse asfalto que eu estou rodando aqui agora, por mais ótimo que ele seja, tapetão, igual a gente fala, choveu, a água fica toda aqui em cima aqui. Ela escova para os lados, mas ela fica aqui, concentrada aqui. Então quando passa um carro, passa um caminhão, principalmente carro que sofre muito com isso aí. A gente que está mais alta em cima, não sofre com isso aí, mas carro pequeno, que está embaixo lá, quando passa um caminhão do lado, ou tem um caminhão na frente, o cara não vê nada. Sobe aquele vapor de água, quando é aquele espingo de água ali, e a pessoa não vê, tem que estar lá com um limpador de parabris, de jeito aqui, para tirar ela. Coisa que lá na Itália, boa parte das rodovias lá, já tem um asfalto drenante, e isso não acontece. No caso do cara precisar frear também, a freada dele é mais segura, do que no asfalto desse aqui. Voltar no retardo, eu freando com o retardo, um asfalto drenante, igual aquele que tem lá, ele tem mais segurança, do que um asfalto desse aqui. Então, varia muito isso aí. É o que eu falei, o cara usar a experiência, o pouco de experiência que ele tem, ou tanto de experiência que ele tem, saber analisar, se pode ser útil ou não, usar o retardo. No caso que eu falo, chegou em curva, eu uso o pedal do freio, eu não uso o retardo. Se a carreta estiver descarregada, principalmente nessa, nessa, na TNT aqui, que a carga é, é sempre leve, né, não tem peso nenhum atrás, eu uso sempre o pedal do freio, porque ele vai trabalhar, seja no cavalo, que na carreta lá atrás. Ele não vai trabalhar, só aqui no cavalo, né, que é o caso do retardo. Ele vai trabalhar na transmissão dele aqui, vai frear a roda de trás aqui, e a carreta está livrinha lá atrás. É, eu freando com o pedal do freio aqui, vai frear o cavalo, vai frear a carreta, né, o conjunto inteiro. Então, eu tenho mais segurança. Outra coisa também, eu não lembro de um rapaz que falou pra mim, lá no YouTube lá, sobre o, o maneco aqui, né, que eles falam, acho que chamam de maneco aí no Brasil, de freio, né, o freio de estacionamento, né. Aqui na, na Europa, os caminhões que eu já dirigi, e foram vários, não existe maneco de freio pra carreta. Aqui tem só um, só esse, não tem o outro aqui, ó, tem só esse, esse aqui ele freia os dois, não freia só, um freia o cavalo, e o outro freia a carreta. Né, que o rapaz tinha até falado lá, não, em caso de ela, lá, o cara puxa o, o freio, o freio de estacionamento da carreta, ela, e acelera, ele não entende direito lá, ela endireita, ah, depois solta o freio, aqui não existe isso. Aqui só tem esse, freio de estacionamento, que vale pros dois, cavalo e carreta. Não tem o segundo aqui. Então, é outra coisa também, muda de lugar pra lugar, né, cada lugar, ah, tem um asfalto, tem a condição de asfalto diferente, tem as estradas diferentes, tem, ah, sistema diferente, aqui não tem o freio de carreta, se ela quiser frear a carreta, o estacionamento, tem que lá atrás, puxar o botão dela lá, que aqui não tem. E é isso aí, cambalha, só tirando, tirando não, esclarecendo, né, sobre isso aí, sobre o caso do freio, freio retarda, e freio motor, fica a dica, pra vocês, aqui são agora, eu acabei de sair do carregamento, agora são seis e meia, já tá devagarzinho, tá ficando, tá anortecendo mais cedo, antigamente dava até dez e meia, tava claro ainda, agora tá escurecendo mais cedo, e acho que daqui uns, semana que vem, dia trinta de outubro aí já, já troco a horária de novo, acaba a horária de verão, aí escurece três horas da tarde. Três, quatro horas da tarde, já vai ficando escuro já, quando vai pro rumo do inverno. Valeu! Espero que vocês tenham gostado aí, beijo no iubumbum, até a próxima e fui!